Olá, graça e paz. É um prazer inoxidável estar com você em mais uma devocional. Vamos juntos a caminho de Pentecostes? Hoje eu quero ler com você, nesta devocional, o que está escrito no Salmo de número 143. Salmo 143, no versículo 10, diz assim Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Gui-me o teu bom espírito por terreno plano. Você já andou por um terreno cheio de pedras, mas com muita pedra mesmo, de vários tamanhos? Ou você já andou por um terreno cheio de buracos? Ou um terreno cheio de altos e baixos? Em todos esses terrenos aí você vai gastar muita energia e você pode correr o perigo de se acidentar. Cada um deles oferecerá um tipo de perigo e em cada um deles você correrá o risco de sofrer algum acidente. Mas como é que Deus quer que você caminhe? Deus quer que você caminhe por terreno plano. Deus quer que você caminhe por um lugar de segurança. Deus quer que o seu caminho seja um caminho em que você não corra riscos. Deus quer que você caminhe em um caminho em que você possa, de fato, concentrar energias no lugar onde você tem que chegar. E não gastar energia com coisas que são secundárias. Esse caminho que Deus quer para a sua vida é um caminho em que você precisa se concentrar no objetivo. No roteiro, na rota, mas principalmente no objetivo. E não se distrair com outras coisas. O terreno plano é por este lugar que Deus quer que você caminhe. Mas como caminhar por um terreno plano? Quando o Espírito Santo, então, ele se torna aquele que vai nos guiar. Como declara aqui o salmista. Guia-me, o teu bom espírito, por terreno plano. Às vezes as decisões que a gente toma, elas nos levam para esses lugares mais cheios de buraco. Quando a gente não consulta a Deus, quando a gente não ouve a voz de Deus, quando nos apressamos, quando a gente é muito inquieto, muito agitado, quando somos muito ansiosos, muito preocupados com determinadas situações. Então, facilmente, a gente vai tomando decisões e parece que o caminho vai ficando cada vez mais complicado. Espiritualmente falando, é como se você estivesse escolhendo andar por um caminho cheio de buracos, ou por um caminho cheio de pedras, um caminho cheio de obstáculos. Quando o Espírito Santo não é ele quem está guiando a vida, facilmente nós passamos por um caminho cheio de obstáculos. Aí gastamos energia, perdemos a concentração naquilo em que deveríamos estar concentrados. E é pior, às vezes ainda colocamos a culpa em Deus e perguntamos, Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que o caminho está tão difícil? Mas é porque lá no começo, quando você decidiu andar, não foi o Espírito quem te conduziu, foi você quem tomou a decisão, foi você quem quis ir por esse caminho. A sua pressa, ou talvez movido por medo, ou pressionado por uma circunstância, você tomou decisões sem consultar o Espírito Santo. Por isso que o salmista diz, guime o teu bom Espírito por terreno plano. Deixe o Espírito Santo te conduzir pelo caminho, onde você vai concentrar a sua energia para gastar naquilo que deve, que é a vontade de Deus, onde você estará protegido. Você não vai se preocupar com obstáculos, porque não tem, o caminho é plano. Qualquer obstáculo que venha a aparecer no caminho, o Espírito Santo vai tirar antes que você chegue nesse lugar, para que você continue caminhando por um terreno plano, o terreno da verdade, o terreno da justiça, o terreno da santidade, o terreno da dependência a Deus. Quer caminhar por um terreno plano? Dependa de Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Beijo no seu coração, vamos em frente pelo rei e pelo reino inabalável.